Olha a caneta brisando Opa! Então fica ligado aqui no nosso canal Que tem muita coisa boa aqui Beleza, meus negros E pra quem já é meu inscrito Vocês estão ligados Toca aqui, meu parceirão É nóis Tamo junto Tamo junto Rapaziada, então vamos lá Vamos ver o que tem de novidade nesse jogo aqui Porque essa madrugada teve uma atualização Teve uma manutenção E uma atualização Isso que é coisa boa Porque quando tem a atualização do jogo É porque eles aclamentaram mais alguma coisa dentro do jogo Aí que fica a pergunta Que nunca ia calar, hein, rapaziada Será que o Zlatan Ibrahimovic já está no jogo E a gente não está sabendo? Quem sabe nos próximos destaques Será, 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 será? Então beleza, rapaziada O que a gente tem aqui de novo no jogo? Vamos ver Bom, aqui Os eventos não mudaram praticamente nada, rapaziada Não tem nada de novo aqui Continua 100% normal, beleza Ganha um black Eu tenho até que jogar isso aqui pra conseguir um black Mas beleza, tranquilo Vamos ver o que mais Bom, esse aqui, galera, é o meu time de destaque Beleza? Então a gente tem o Cristiano Ronaldo A gente tem o Neymar Tem a Bambayang Tem um bom time Está faltando um lateral ali pra gente completar Temos esse zagueiro Tem o lateral esquerdo Galera, na verdade Eu tenho que arrumar a minha zaga, tá ligado? A minha zaga está deixando muito desejar nesse jogo aqui O ataque está muito, muito bom Do meio para frente está excelente Mano, não dá para mudar nada Porque o time está muito top mesmo Então, mano, a gente vai tentar ganhar aí alguns jogadores agora Aqui Nesses potes Hoje teve potes, rapaziada Hoje teve potes Então vamos direto aqui no potes Vamos ver quem está aqui no potes, mano Tem Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Cara, se eu ganhasse o Varane aqui Seria muito 10, hein, galera Se eu tirasse o Varane Seria 10 demais Porque o Varane aqui está Vocês repararam que toda vez que eu estou gravando vídeo Sempre passa alguma coisa aqui na frente É inacreditável, mano É verdade Inacreditável Ah, o Varane aqui está mais ou menos, cara Não está muito top não Mas é melhor do que os que eu já tenho, né, mano Então temos aqui também o Gabriel Jesus O Gabriel Jesus deve estar bem apelativo aqui Deixa eu ver aqui Ele vai estar o nível 36, rapaziada O Gabriel Jesus Deixa eu ver aqui Ah, até que não, cara Ele está mais ou menos Está mais ou menos Não está tão apelão, não Deixa eu ver quem mais aqui, mano Ah, mano Não vindo o Bola Ouro Para mim hoje já está 10, mano Está 10 Vindo aqui, ó O Salah pode vir o Salah Pode vir o Varane Quem é esse cara aqui, velho Esse atacante Ah, o Imobili Vamos ver se o Imobili é bom, rapaziada É É, mais ou menos, né Não é muito, muito bom E temos aqui, claro Papai Cristiano Ronaldo 34 anos Caramba, o tempo passa rápido Em 34 anos já, mano Então está aí, rapaziada Monstro Aqui não precisa nem dizer Que o Cristiano Ronaldo é monstro Top da balada, galera Top da balada Beleza Temos aqui também, ó Outro lateral esquerdo Se a gente conseguir também tirar Esse lateral esquerdo aqui também Eu não iria reclamar Para mim estava excelente, né, galera Só que ele é bem fraquinho, né, cara Ele é bem fraquinho Não corre nada É bem Bem, bem, bem Bem básico mesmo E temos aqui também, rapaziada Vamos para os Legends aqui, ó Temos aqui os Legends Está ligado? Eu falo para vocês, galera Não gastem My Club Nesses Legends aqui não, hein Isso aqui é enganação pura, galera Isso aqui é enganação pura Temos aqui o Skulls O Skulls, cara Está aqui a mãozinha Eu não tenho ele Mas já tirei ele outra vez Em outras contas Mas Não Ah, mais ou menos Eu também tenho aqui já Esse 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 maluquinho aqui Eu tenho esse maluquinho aqui também E, ah, mano Eu não vou gastar aqui não, rapaziada Essa aqui é uma box Bem Bem fraquinha, né, mano Não compensa gastar aqui não Sem My Clubs aqui nos Legends Da Inglaterra Inglaterra é da Inglaterra Beleza, galera E aqui temos outro Caramba Aqui temos Que isso, mano Olha só esse Neymar, meu amigo 94 Bom demais de bola, rapaz Olha só Você é louco Nossa Senhora Que que é isso Apelação demais isso aqui, cara Deixa eu ver se tem algum zagueiro bom aqui, ó Tem Tem um zagueiro bom aqui, cara Se eu tirasse esse zagueiro aqui Também estava bom demais, hein, galera Estava muito bom, galera Muito Olha só Esse aqui é bom Esse é bom Esse zagueiro aqui é ótimo Top demais Ah, e temos vários outros jogadores aqui Que, meu Aqui eu estou achando que vai dar muita merda Tem quantos jogadores de bola preta aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bola preta, mano Você é doido, meu amigo Quem que é esse mais rapaz aqui? Gradel Isso aí, mesmo Beleza, rapaz Vamos parar de enrolação Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar Nessa box aqui, tá ligado? Isso aqui é o que, mano? Não é uma box normal? É um fã? Não sei o que Ela deve ser da Liga da França, né, rapaziada? Com certeza Deve ser da França, né? Então, deixa eu ver o que eu vou fazer, mano Eu vou dar um giro primeiro aqui, rapaziada No Pots E depois eu vou vir aqui nesse daqui da França Show de bola? Estamos juntos, então, rapaziada Vamos lá Ai, cara Música de suspense Como sempre Que não pode faltar Vocês estão ligados? Que não pode faltar música de suspense Ih, foi pra lá sozinho Tá doido? Eu não quero comprar mais o My Club mais, não Já comprei bastante Comprei todas, na verdade Todas as moedas eu comprei, mano Então vamos lá, rapaziada Vamos nos Pots aqui, então Quem que vem aqui Quem que tá aqui Eu até esqueci, mano Vamos lá Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Ou Varane Pra mim Tá beleza, galera Pra mim tá beleza Só bora que isso aqui tá boa, mano Então vamos lá Vou colocar aqui no Cristiano Ronaldo Pra quando me ver Que a gente quer o Cristiano Ronaldo Imagina se eu tiro o Cristiano Ronaldo de primeira, mano Aí, meu amigo Aí é pra acabar com todo o queijo de Minas, meu amigo Com todo o queijo de Minas Então, bora lá, rapaziadinha Vamos voltar aqui E que venha o Cristiano Ronaldo É o primeiro, hein Não quero nem ver Olha aí, é o Cristiano Ronaldo Vem, vem Só aparece Itália pra mim, por favor Não, é da Espanha Ah, é, é bola ouro Bola preta, hein Bola preta, hein Gostei Mano, não vi no bola ouro Tá o Varane O Varane, que garoto Boa Excelente Excelente Top da balada do Real Madrid Mano Muito obrigado Konami Muito obrigado Eu tava precisando mesmo De um zagueiro Aqui Já vou colocar ele direto Já no meu time Já Sem enrolação, rapaziada Meu Que imitada Já mereceu teu like Deixa teu like aí, rapaziada A gente tava precisando De um zagueiro Porque Cara, não é querer falar não, cara Eu não confio Eu não confio Olha o Varanão aqui, ó Top da balada, galera Eu não confio Nesse Nesse Meu zagueiro aqui, não, velho Boa Pronto Aí, ó Varane Monstro Monstro, 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 monstro Show de bola Tinha até esquecido, mano Vi Espanha Ali Eu falei, cara Quem que ia dar Espanha Então, bora lá, rapaziada Agora vamos aqui Do da França Será que vai vir outro zagueiro? Cara, se viesse esse zagueiro aqui 91 Nossa, top demais, mano Top demais Vamos colocar aqui no Neymar Vamos passar a ficha técnica dele aqui Que todo mundo fala Que tem um bugzinho Meu Cê é louco, meu Já dão uma mitada Monstro aqui já, hein, rapaziada A gente já mitou, hein No primeiro giro A gente já mitou Agora vamos lá, então No Neymar Que venha o Neymar, garoto Que venha o Neymar Pode ser o Neymar Pode ser qualquer um Zagueiro também Tô nem aí Ó Tô zoando, mano É da França, com certeza Quem será que vai vir? Bola preta Mas não é o Neymar Quem será esse garoto? Número 21 Me informa, é bem bonito Será que é aquele zagueiro? Não sei se é o zagueiro, rapaziada Então, mara que seja o zagueiro Ah, o André, cara É o André 86 Bom de bola Tá bom Tá bom Deixa eu ver aqui Qual que era o André aqui, cara 86 Ah, esse rapaz aqui embaixo Aqui, ó Show de bola Show de bola, rapaziada Então, vamos lá voltar de novo Meu Que não venha Bola repetida aqui, mano Agora que venha o Salah Ou vem o Cristiano Ronaldo Já vou colocar aqui no Cristiano Ronaldo de novo Pra Konami ver que a gente quer o Cristiano Ronaldo, né, mano? Vamos lá, então, meu parceirinho Sem mais enrolação Vamos que vamos Vou voltar aqui Bora Vem Cristiano Ronaldo Se vir aqui no Cristiano Ronaldo Eu pulo, hein? Se vir aqui no Cristiano Ronaldo Eu pulo, hein? Se vir aqui no Cristiano Ronaldo Eu pulo, hein? Não é É da Inglaterra É o Salah Vem Salah Não é o Salah É o... É o... Como é que é o nome? É o Gabriel Jesus? É o Gabriel Jesus Tá aí, molequinho Gabriel Jesus Tá bom Não vindo bala ouro É o que importa, rapaz É, tá bom Gabriel Jesus Monstro Joga muito também É, mas aqui Eu tenho o Gabriel Jesus já, né, mano? Eu tenho o Gabriel Jesus também Beleza Vamos aqui no da França Vamos botar aqui no da França Mano Vem o Neymar, mano Por favor Ou vem um zagueiro aqui Que eu tô precisando de um zagueiro Vem que vem, garoto Vem que vem Vem que vem Vamo Vem, vem Vem, vem Vem, Neymar Vem, Neymar Vem, Neymar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, Neymar Vem Vem que vem, Neymar Vem que vem, Neymar No bala ouro É o que importa, rapaz Meu amigo Aí você pilantrou comigo, hein Bola ouro Rapaz do céu Só porque eu falei Que não era pra vir bola ouro Vem bola ouro Lateral direito aí Traorí Ai, ai, ai Vamo ver se ele é bom Pelo menos, né É nada É Mais ou menos Tá bom Lateral direito é melhor Que o outro lateral direito Que eu tenho Beleza, rapaz Último giro aqui Último giro Último giro Ai, ai, ai Quem será que vai vir Bom, pelo menos a gente já conseguiu tirar um jogador que a gente já queria, né Que era o zagueiro Varane Show de bola Agora que vem o Cristiano Ronaldo Vem, garoto Vem 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 da Itália Vem da Itália Vem da Itália Vem da Itália Ih, rapaz Ih, rapaz Cristiano Ronaldo Meu Deus Não, é pai na esquerda Não, 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 não Para com essa porra, hein É um zagueiro, cara É zagueiro Caramba, rapaz Será? Eu não sei se é zagueiro, mano Putz, eu vi ali da Itália e já fiquei feliz pra caramba, mano Aterava esquerda, mano Só porque eu falei que eu não queria ele E veio ele Tá bom Vamos dar o último giro aqui, rapaziada Tomara que venha o Neymar Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar E vamos lá, rapaziada Último giro, pelo menos que venha Pelo menos o Neymar, né, mano Porra, a 60 moeda da MyClub E não veio um mito, né, cara Mas agora vai vir Tô ligado que vai vir Tô ligado Vem que vem, neném Vem que vem, neném Vamos Vem que vem, neném 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 Vamos que vamos Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Neymar Galera, vocês é louco, mano Eu espero que vocês tenham mais sorte do que eu De novo, traurei, mano De novo, mano Vocês estão me trolando, Konami Bom, não vou abrir mais aqui, mas não Tá tranquilo já Vou lá no meu time pra ver como é que ficou, rapaziada Galera Tô aqui no meu time Olha só Como que, olha como que é o destino Cara, eu tirei O traurei aqui Olha só Ele é Olha que louco, mano Eu, se eu não me engano, cara Parece que é o mesmo jogador Ó, 24 anos Tá ligado? Olha isso aqui agora Será que é o mesmo jogador, mano? Não, isso aqui já é outro jogador Ainda bem, cara Porra, ele ia ficar triste pra cacete, mano Bom, tiramos ali um lateral Ah, mas o meu lateral é melhor, mano Tiramos também o Gabriel Jesus Esses aqui foram os jogadores destaques que a gente tirou O único que emprestou aqui, galera Infelizmente Foi o Varane Mas tá bom, cara A gente ganhou o Varane aí O Varane é um excelente zagueiro Já tá valendo já, cara Só queria tirar aquele maluquinho dali Só Também temos o lateral direito Vou tirar ele daqui, ó Vou colocar o traurei aqui Que eu tenho certeza que ele é muito melhor Que esse rapazinho aqui Muito melhor, cara Então, beleza, rapaziada Esse daqui é o meu time de destaque Não esquece de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar Eu, na verdade, não dei muita sorte, né, rapaziada Mas eu espero que vocês tenham mais sorte do que eu E que vocês consigam tirar jogadores muito bons aí Nessa box aí Tamo junto, meu parceirinho Taca aqui, então É nóis, meu parceiro A gente se vê no próximo vídeo Lembrando Vídeo às sete horas da noite Hoje Não esqueça que, mano A série Dram League tá insana demais Tamo junto, rapaziada Forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou E fui